Boa tarde galera, estamos aqui em Eruanã Olha que rio maravilhoso, olha a balsa chegando ali E vamos começar aqui uma pescaria de isca Olha lá Vamos ver, com a mão esquerda galera, vamos ver se vai pegar Ooooooo galera, começou em alto estilo aqui a pescaria Isso aqui galera, opa, vem cá galera Isso aqui é Aruanã galera, rio Uraguaia Primeira jogada Olha aí, coração já está até a mil aqui Meu parceiro escapulei um aqui Chasco forte pra caramba Olha aí galera, olha o peixe pulando ali Aquilo que pulou perto da pedra ali não era branquinha, era maior Olha que branquinha bonita Nossa Que branquinha bonita E vamos pescar mais, agora a gente volta Aí pessoal, eu esquei de novo Segunda jogada, só que ela está batendo muito Se brincar, pega de novo, quer ver? Joguei aqui bem pertinho, mas elas estão mais longe Estou com a mão esquerda, opa, é outra galera Olha, que beleza e grande também E aí Marção, e a pescaria? Quantas jogadas que eu... Quantas riscas que eu joguei na água? Fala pro pessoal aí Repete aí Aí ó, tá vendo galera? Não tem montagem, só estou paralisando o vídeo Estou até tremendo aqui ó Porque a gente trabalhou muito ali Estou bem cansado A correria é muita Filma, olha aí Que peixe bonito Segunda jogada, segundo peixe Olha aí, aqui bem no porto da Glória Pires Olha aí Olha a balsa chegando aqui pertinho da gente E vamos ver né Se a balsa não vai atrapalhar Vamos pescar mais Vamos continuar aqui só Vou paralisar E a gente volta Aí galera A balsa acabou de encostar aqui Terceira isca Ela parou de bater por causa da balsa Mas está mais ali para longe Vou tentar remessar lá Só que agora acabou a mão direita As duas com a esquerda, deu certo Vamos ver se vai dar certo Nossa O mosquitinho aqui está É mato Não, não veio não Vamos jogar de novo Jogar para cá Mas ficou a mesma isca Terceira isca Acho que a balsa aqui deu uma Não atrapalha Ela parou de bater O meu parceiro pegou uma boa aqui Olha galera Que tamanho de branquinha Passa ela aqui perto da tela Pega mais embaixo Para eles verem Perto da mão O tamanho da bicha Olha aí galera Olha que tamanho Esse aí Marcio Frito olha aí Está garantindo hein Vamos lá Mudar a minha aqui de lugar Aí pessoal Nem puxou